Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um ambiente muito especial, um ambiente onde nós frequentamos todos os dias, mas com esta pandemia nós estamos só com a saudade deste lugar, que é a nossa escola. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre as escolas, falamos que cada uma tem a sua organização, falamos que cada uma tem o seu espaço e que cada uma tem uma história. Hoje nós vamos falar um pouquinho do trabalho dos diversos profissionais dentro da escola e também os ambientes que nós temos dentro da nossa escola. Vamos lá então? Então a nossa escola Terra do Saber, nós temos lá salas de aula, nós temos cozinha, banheiros, laboratório, nós temos o nosso parque, a nossa quadra, nós temos a secretaria, então todos esses lugares são ambientes que nós temos dentro da nossa escola. Temos também pessoas que são muito importantes, que são os profissionais que estão dentro do trabalho dessa escola e eu quero apresentar para você ou lembrar você hoje os nossos profissionais da nossa escola. Então nós temos o professor de sala, eu, a professora de vocês, juntamente com a professora de inglês, a professora de artes, o professor de música e o professor de educação física, certo? Temos também uma pessoa que é responsável por toda a escola, pela administração da escola, que é a nossa diretora Carlise. Juntamente com ela nós temos a nossa coordenadora, né, que orienta os professores, que orienta os alunos, que é a Aline. Temos também, junto com essa equipe, o nosso psicólogo, né, que também está ali para orientar, para conversar, tanto com os alunos como com os pais, que é o Vinícius. Nós temos a nossa secretária, né, que é a Claudinha, e ela também, ela cuida do nosso portão, cuida quem entra, quem sai, as saídas, as entradas, certo? Também temos um profissional que é muito especial na nossa escola, que é aquele que deixa organizado, limpinho, cheirosinho, que é a nossa zeladora, que é a Vivi, isso mesmo, a Vivi deixa a nossa escola, ó, tudo organizadinho. Temos também aquela que é responsável, ó, do nosso lanche, né, que prepara o nosso lanche, que cuida da cozinha, que é a Adre, isso mesmo, a Adre, que cuida de toda a essa parte, tá? E também, nós temos, deixa eu ver quem é que eu não falei ainda, lá na nossa escola, então, seria esses profissionais, né, e todos os outros professores de cada turma, né, nós temos a nossa outra coordenadora da educação infantil também, tá? Mas eu queria lembrar vocês um pouquinho desses profissionais que são tão importantes e que pode ter certeza que estão com muitas saudades de cada um de vocês, certo? Agora, eu quero que você pegue o seu livro de história e abra lá na página 160. Aqui na página 160, então, nós temos algumas imagens com as legendas, tá? Que são alguns ambientes que encontramos nas escolas, sala de aula, biblioteca, ah, prof, eu esqueci de falar da biblioteca, né? A quadra, o nosso parque, a nossa cantina, né? Então, compare os ambientes apresentados nas imagens com os ambientes que a sua escola tem. Então, você vai comparar essas imagens, tá? Com os ambientes que nós temos lá na nossa escola Terra do Saber, certo? Na página 161, letra B, pinte as legendas dos ambientes semelhantes aos da sua escola. Então, aqui nesses ambientes, tá, que estão aqui, o que é semelhante à sua escola, se tem na sua escola também, você vai pintar a legendinha aqui, ok? Complete a frase. Eu gosto da minha escola, por quê? Por que que você gosta da sua escola? Então, você vai fazer uma frase bem linda e caprichada, falando um pouquinho. Por que que você gosta da sua escola? Quatro. Leia um poema. Aqui nós temos um poema que vai estar falando sobre a escola. Então, eu quero que você faça a leitura, tá? E depois você vai marcar no texto os profissionais que encontramos na escola. Porque aqui nesse poema fala de alguns profissionais. Então, você pode pegar e marcar com lápis de cor também, tá? Na página 162, você também vai observar as imagens, tá? Que agora é os profissionais da escola, ok? Observe os profissionais que nós temos aqui. E aqui na página 163, escolha um dos profissionais apresentados nas imagens e escreva sobre a importância dele para a sua escola. Então, você vai escolher um profissional, tá? Que tem aqui, ou os que a prof falou, tá? Da nossa escola. E você vai escrever aqui quem foi o profissional escolhido. O diretor, a cozinheira, a professora, a secretária. E vai escrever qual a importância dele, ok? Aqui nós temos um você sabia. Você sabia que no dia 7 de agosto, que já passou, comemora-se o dia do profissional da escola. E essa data é importante por ser uma forma de reconhecimento e de valorização desses profissionais. Então, a prof vai deixar uma tarefa para você. Como já passou, né? Dia 7 de agosto aqui. Mas nós podemos deixar ainda a nossa homenagem. Então, eu quero que você grave um áudio. Não precisa ser vídeo. Grave um áudio, tá? Falando um pouquinho, né? Agradecendo aos profissionais da nossa escola. Deixando ali uma palavra de amor, né? Que você está com saudades. Parabenizando eles pelo dia de cada um. Que depois a prof vai estar postando lá no grupo da escola. Tá? Nós vamos fazer uma surpresa para esses profissionais. Tá? Então, você grava o seu áudio. E manda a mamãe enviar para a prof. Aí, aqui você vai fazer a atividade de número 6. E na página 164, você também vai realizar aqui a atividade de letra A. Ok? Lembrando que aqui, ó. É um quadro que você vai preencher com as funções dos profissionais da nossa escola. Que a prof já citou quem são eles na nossa escola. Lembrando que nem todas as escolas, elas possuem os mesmos profissionais. Né? Lembra que a prof falou que cada uma tem uma organização diferente. Cada uma tem um número de profissionais, um número de alunos. Então, nem todas são iguais. Certo? Então, caprichem na aula de hoje. E eu espero vocês amanhã aqui para a nossa aula online. Beijos e até amanhã.